Fala aí, pessoal! Canal Física 2.0 está na área novamente. Eu sou o professor Davi Oliveira caminhando aí junto com vocês nessa playlist sobre hidrostática que está ficando sensacional. Essa é a aula de número 4. Na aula de hoje é só exercício, tá legal? Que tipo de exercício eu trago para a gente? Eu trago aqui duas questões meio diferentonas que envolvem dois líquidos, sabe? Eu vou ter um líquido 1, vou ter um líquido 2. Cada líquido tem uma densidade diferente e eles são miscíveis, ou seja, são líquidos que podem se misturar. E no final, cara, eu vou misturar um líquido 1 com um líquido 2. Mistura os dois, isso. Aí no final eu vou ter uma mistura, isso. E qual vai ser a densidade dessa mistura? A do líquido 1 é 0,4, do líquido 2 é 0,6 e da mistura vai ser quanto? A história é essa. Esses dois exercícios estão aqui para te mostrar como é que você deve proceder quando você esbarrar com uma questão dessa aí na sua escola ou no seu concurso, tá? Vestibulares costumam cobrar isso aqui, tá legal? Enem, diversos vestibulares costumam cobrar esse tipo de questão aqui, tá bom? Mas fique esperto também se o teu professor passou isso aqui na revisão, tá legal? Circulou ali no livro questões desse modelo. Vamos ver como é que você faz isso. Olha pra cá. Misturam-se... Ah, sim, deixa eu dar um recadinho rápido, pessoal, rapidinho mesmo. Caso você... Essa é a aula de número 4, tá legal? Caso você não tenha visto as aulas anteriores, eu vou deixar um card aqui em cima, tá bom? Pra você começar lá na aula 1 e deixo na descrição do vídeo também o link, tá? Misturam-se massas situais de dois líquidos de densidade D1, 0,4 grama por centímetro cúbico. Essa é a densidade do líquido 1, professor, isso. E D2, 0,6 grama por centímetro cúbico. Essa é a densidade do líquido 2. Determine a densidade da mistura. Eles vão ser misturados, professor, vão. E vai ter uma nova densidade aí na história. Exatamente. Suposta homogênea, tá bom? E como é que você faz isso? Dá um pouquinho de trabalho, tá legal? Vou fazer aqui passo a passo com vocês, tá legal? Não quero que vocês se assustem. Tem muita conta que a gente vai fazer aqui nesse espaço, tá? E no final eu vou dar um macete. Mas é importante, na hora de usar o macete, saber usá-lo. Não é sempre que pode não, tá? Vem comigo aqui, vamos começar. Eu já sei que eu tenho o líquido 1 da história, tá legal? Vou anotar tudo separadinho. O líquido 2, tá legal? Da história. E depois a gente vai ter aqui a mistura, tá bom? Aqui vai ser a mistura. Vai ser o total da história, tá? É importante você ser organizado, sabe? Nesse tipo de exercício, quando você esbarrar com um desse aqui, uma trolha dessa aqui, é importante você ser organizado, cara, que 50% aí do seu acerto depende da sua organização, sabe? Os outros 50% do seu conhecimento. Vem comigo, vamos lá. O líquido 1, ele vai ter aqui, olha, os dois misturam-se massas iguais. Os dois têm a mesma massa, entende? Então, misturam-se massas iguais. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tiver 10 gramas do líquido 1 e 10 gramas do líquido... Tem que ter 10 gramas do líquido 2, né, professor? Isso, os dois têm que ter a mesma massa. Exatamente. Então, misturam-se massas iguais. Então, se eu digo que a massa do líquido 1 é M, a massa do líquido 2 também tem que ser M. Tá legal? Pensa comigo, se eu tiver 10 gramas aqui e 10 gramas aqui, qual vai ser o total da mistura? Professor Davi, cara, se eu misturo 10 gramas mais 10 gramas, tem que ter 20 gramas no final. Exatamente. Então, se aqui é M e aqui é M, na mistura, no final da história, qual vai ser o total? M mais M, professor. Isso, 2M. Tá bom? Eu sei que com letras é meio difícil, é meio estranho de enxergar isso, mas pensa desse jeito. Eu tenho 10 gramas aqui e mais 10 gramas aqui. Misturei os dois. Beleza, professor. No final tem que ter 20 gramas. Isso, não pode desaparecer nada, não. Tem que ter 20 gramas no final. A densidade do líquido 1, vou anotar aqui, nesse espacinho aqui, líquido 1, densidade 1 é igual a 0,4. Não vou botar a unidade aqui não, tá bom? Vou botar só o valor mesmo para a gente calcular, tá legal? Está em grama por centímetro cúbico, esse também, tá bom? Líquido 2, vou botar aqui a densidade 2, 0,6. Vou botar só o valor aqui para a gente trabalhar, tá legal? E o que mais? Ah, o volume, pessoal. O volume 1, eu não sei qual é, tá legal? Não faço a menor ideia. E o volume 2, eu também não faço a menor ideia, mas isso não vai me impedir de chegar no final do exercício. Vocês vão ver já já, tá bom? Professor, eu posso usar o mesmo raciocínio aqui? Tipo assim, olha, aqui eu tinha 10 gramas, mais 10 gramas, no total tem que ter 20 gramas. Isso, M mais M, 2M. Aqui a densidade 1 mais a densidade 2. No final, a densidade da mistura vai ser a densidade 1 mais a densidade 2. Mas posso usar esse raciocínio? Não, não pode não, não faço isso não. Pelo amor de Deus, quando a gente misturar essa coisa, eu vou ter uma mistura com uma outra densidade lá, que não é a soma das duas, tá bom? Não é não, né, professor? Não. Então, a densidade aqui da mistura, eu não sei qual é, vou chamar de D, tá? D é a densidade da mistura, tá bom? E o volume? O volume, você pode usar esse raciocínio sim. Você tem 2 litros de leite mais 2 litros de leite. Aí você mistura 2 litros de leite com 2 litros de leite. Dá quanto? 4 litros, professor. Só que os volumes não são iguais, então não tem problema, mas eu posso usar o mesmo raciocínio. Se eu tenho 1 litro de leite mais 2 litros de leite, no total tem que ter 3 litros de leite. Quando eu misturar essas coisas, eu tenho que ter 3 litros. Deu para entender? Então, eu não sei qual é o volume 1 do líquido 1, não sei qual é o volume 2 do líquido 2. Mas seja lá qual for esse volume, em litros, em centímetros cúbicos, em metros cúbicos, não tem problema, só para dar um exemplo, tá? Se eu tenho aqui meio litro de alguma coisa, mais um litro de alguma coisa, no final tem que ter um litro e meio, beleza? A mesma coisa em centímetro cúbico. Eu tenho aqui tantos centímetros cúbicos do volume 1, mais tantos centímetros cúbicos do volume 2, e no final eu tenho que ter a soma dos dois, tá bom? Então, aqui eu posso usar esse raciocínio para massa e para o volume, né, Davi? Isso aí. Faça suas próprias anotações aí no seu resumo, tá? Tudo que você achar importante, que eu estou falando aqui, você anota aí, tá? Então, o volume da mistura, que eu vou chamar de V, vai ser V1 mais V2. Basicamente, eu quero a densidade da mistura, eu quero isso aqui. E a gente viu aí nas aulas anteriores que a gente calcula a densidade assim, olha. A densidade é igual à massa sobre volume. Então, para eu calcular essa densidade, eu preciso da massa da mistura e do volume da mistura. E eu já tenho os dois. A massa da mistura é 2m, e o volume da mistura é V1 mais V2. Beleza. Eu vou botar isso tudo aqui, e vou escrever isso aqui para agilizar nossas ideias aqui. Então, vamos lá. No lugar da massa da mistura, eu vou botar 2m, tudo bem? E no lugar do volume da mistura, eu vou botar V1 mais V2, tá legal? V1 mais V2. Esse V1 e esse V2, eu não tenho. Não temos, professor? Não. Como é que eu encontro eles? Eu vou aplicar a mesma fórmula, a fórmula da densidade, tá legal? Para esses dois caras. E eu vou isolar o volume 1 e vou isolar o volume 2. Como é que eu faço isso? Com muita paciência. Deixa eu até trocar a cor, botar essa parte aqui de vermelho, tá legal? Com muita paciência. Eu venho aqui, olha, olhando só para o líquido 1. Qual é a massa do líquido 1? Professor, a massa do líquido 1 é m. Isso. Qual é a densidade do líquido 1? 0,4. Qual é o volume do líquido 1? Não sei, mas eu vou descobrir agora. Então, densidade é igual a massa sobre volume. Eu não quero isolar a densidade, não. Quero isolar o volume para encontrar o V1 e o V2 da história. Então, como é que eu devo proceder? Pessoal, para você que não tem muito traquejo com matemática, não fica assustado, não. Tá legal? Eu vou só trocar esses dois caras de lugar. O V está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Tá legal? E a densidade vem para cá dividindo. Basicamente, é trocar essas duas letras de lugar, professor. Isso, cara. Não fique assustado, não. Eu posso reescrever essa fórmula aqui da seguinte maneira. Volume é igual a massa sobre densidade. Essas duas fórmulas aqui são a mesma coisa. Só mudou que aqui quem está isolado é a densidade e aqui quem está isolado é o volume. Tá bom? Fique assustado que isso não. É só trocar esses dois de lugar. Tá legal? Professor, eu me enrolo a beça com isso. Fico meio perdido. Se der algum branco na hora da sua prova, é só você lembrar disso aqui. Isso aqui você precisa lembrar. Densidade é massa sobre volume. Né, professor? Isso. Densidade é igual a massa sobre volume. Caso você precise... Professor, eu me enrolei aqui. Deu branco. Aí você lembra que isso aqui é uma igualdade de duas frações. Tem uma aqui embaixo que a gente não precisa botar. Você multiplica cruzado e isola a letra que você quiser. Olha para cá. M vezes 1 é M, né, professor? Isso, cara. D vezes V é DV. Tá legal? Então, massa é igual a densidade vezes volume? Isso. Se eu quiser isolar a massa, a massa fica aqui da frente, é densidade vezes volume. Se eu quiser isolar a densidade, é massa sobre o volume. E se eu quiser isolar o volume, professor? Aí você olha para cá. Olha só para esse final. Aqui é densidade vezes volume. Não está multiplicando? Está sim, Davi. Se está multiplicando, eu passo essa densidade para cá como? Dividindo, né, professor? Isso, cara. Pega esse cara que está multiplicando e vem para cá dividindo. Então, massa sobre densidade é volume. Massa sobre densidade é volume. Está legal? Beleza, professor. Vamos isolar o volume 1 e o volume 2? Vamos sim. Com paciência, olha para cá. O volume 1 vai ser igual à massa sobre densidade. Qual é a massa do líquido 1? M, professor. Qual é a densidade do líquido 1? 0,4. Exatamente. M sobre 0,4. Sem medo, vem para cá. O volume 2 é igual à massa sobre densidade. Massa do líquido 2? Massa do líquido 2? M. Densidade do líquido 2? 0,6. Está bom? Eu já tenho o V1, já tenho o V2. Vou substituir V1 e V2 aqui e vou finalizar a nossa questão. Vamos lá. A densidade, então, vai ser igual a 2M sobre V1 mais V2. V1 é M sobre 0,4. E V2 mais o V2 é M sobre 0,6. E é claro que eu não posso somar essas duas frações. Sabe por quê, pessoal? Porque elas têm denominadores diferentes, então eu não posso somar só os numeradores aqui. Se fossem denominadores iguais, a gente pode somar em cima em uma boa. Mas quando não é, como é que a gente resolve isso? Tem que tirar MMC, professor? Tem sim. Ah, Davi, estava indo tão bem até agora. Apareceu esse MMC aí só para me quebrar. Não, rapaz, fique tranquilo. Eu não quero que você deixe de finalizar um exercício desse, porque eu não lembro MMC. Vem para cá que eu vou te recordar isso aqui. MMC a gente vai fazer aqui nesse cantinho separado. Vem para cá. M sobre 0,4 mais M sobre 0,6. Vou trazer para cá. M sobre 0,4 mais M sobre 0,6. Como é que você vai fazer esse MMC? De forma muito tranquila mesmo, muito tranquila. Pode acreditar. Você vai multiplicar assim, olha. Esse vezes esse. Esse vezes esse. Multiplicar, professor? Isso. A gente vai multiplicar esses dois. Está legal? E no final vai multiplicar esses dois. Só isso, professor? Só isso. Vem comigo aqui, olha. 0,6 vezes M. 0,6 M. Professor, isso. Repete isso lá o demais. Está bom? Então, a primeira multiplicação aqui. Está legal? Mais. Agora, a segunda multiplicação aqui. 0,4 vezes M. 0,4 M. Está legal? Tudo isso dividido por 0,4 que multiplica 0,6. Está legal? 4 vezes 6, 24. 0,24. Está bom? Então, basicamente, é multiplicar esses dois e multiplicar os dois denominadores e colocar a resposta aqui. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, está legal, um link para um canal de matemática que eu gosto muito, muito bom, canal muito bom mesmo, recomendo mesmo, em que o professor lá, ele explica isso aqui passo a passo, faz até um desenho bonitinho, que ao invés de botar setinha, ele faz assim, ele vai circulando assim, sabe, de um lado, do outro, aí no final puxa uma anteninha para cá e, no final das contas, forma uma borboleta. É mesmo, professor? É. Mas eu não vou fazer borboleta nenhuma, não. Vem para cá, vamos pegar esse negócio aqui, olha. 0,6 M mais 0,4 M. Agora, eu posso somar. 0,6 mais 0,4 dá 1. Então, repete esse 2 M que está aqui em cima e vamos botar aqui a resposta desse nosso MMC. 0,6 mais 0,4? 1, professor. 1 M. Isso. Sobre 0,24. Exatamente. Está legal? Agora, é só finalizar. Chegamos ao final. Repete o 2 M. Divisão de fração. Sabe como é que você faz? Divisão de fração. Você repete a primeira, que nesse caso é o 2 M, e multiplica pelo inverso da segunda, não é, professor? Isso. Multiplica pelo inverso da segunda. Aqui é 1 M. Não precisa botar esse 1 aqui na frente, não, tá, pessoal? 1 M é M. Então, é M sobre 0,24. Aí, aqui eu vou botar 0,24 sobre M, né, Davi? Isso. O que dá para cortar em cima e embaixo que aparece das duas? M, Davi? Isso. 2 que multiplica 0,24 dá 0,48. Dá sim. Grama por centímetro cúbico, tá bom? Deixa eu me apagar esse pedacinho aqui. E aí, eu falei para vocês que eu ia passar um macete, né? Eu ia passar um macete que vai te jogar nesse 0,48 muito mais rápido, mas tem condições para usar esse macete. E deixa eu falar quais são. Deixa eu sair da frente, ver se você quer printar essa tela aqui, que eu vou ter que bagunçar um pouquinho esse quadro. Olha só. Nesse espacinho aqui, o macete é o seguinte, deixa eu botar assim, olha, macete, macete. É o seguinte, olha, você pega, a densidade é igual, você pega duas vezes a densidade 1 vezes a densidade 2, dividido pela densidade 1 mais a densidade 2. É o que a gente chama aqui de produto pela soma. Produto porque em cima está multiplicando pela soma que está somando embaixo, tá legal? Produto pela soma. D1 vezes D2 sobre D1 mais D2. E não esquece de botar o 2 aqui na frente multiplicando isso aqui, tá legal? Professor, se eu usar esse macete, eu chego nessa resposta assim bem rápido mesmo, é, olha para cá. Densidade 1 mais densidade 2 é 0,4 mais 0,6. Que eu já sei, professor, 0,4 mais 0,6, eu já sei que é 1, né? Isso. Então, 0,4 mais 0,6 daria 1. Não precisa nem botar esse 1 aqui embaixo, tá legal? Beleza, professor. D1 vezes D2 é 0,4 vezes 0,6, que dá 0,24. E 0,24 vezes 2 dá 0,48, acabou a questão, você chega no final assim, tá legal? Mas tem condição para usar isso. E qual é a condição? Eu só quero que vocês usem isso se a questão falar isso aqui, ó. Misturam-se massas iguais. Se a questão falar massas iguais, você pode usar o macete sem medo, tá legal? Então, puxa uma setinha aí no teu resumo. Nas tuas anotações, puxa uma setinha aí e fala, e bote assim. Professor Davi falou que só pode usar esse macete aqui se as massas forem iguais. Falou em mistura, que é a densidade da mistura no final da história. As massas são iguais. Joga direto aqui sem medo, tá legal? Principalmente se você for fazer uma prova, um concurso que tem 3, 4 minutos para cada questão. Exatamente. Você sai aqui muito mais rápido, tá? Agora, se não forem massas iguais, professor, aí tem duas opções. Podem ser que os volumes sejam iguais. É a mesma questão. Então, a densidade 1 continua sendo 0,4. A densidade 2 continua sendo 0,6. Mas vocês vão ver que agora não são as massas que são iguais. São os volumes que são iguais. E a nossa resposta vai ser diferente. Mas tem macete para esse aqui. Então, tem macete para massas iguais, tem macete para volumes iguais. Tá bom? E eu vou te passar os dois macetes. Você vê aí se você quer fazer passo a passo ou quer usar o macete. Tá legal? Professor, e se a questão for assim, aquela trolha mesmo, que não tem massas iguais nem tem volumes iguais, como é que eu faço? Tem fórmula pronta? Aí você vai ter que fazer passo a passo, separadinho assim, tá? No final, eu vou botar uma questão de número 3, em que não vai ser nem massa igual nem volume igual, tá bom? E aí não tem fórmula pronta, professor? Até tem, mas ela é tão grande, vai dar tanto trabalho para decorar, que é melhor você fazer separado. Tá legal? Vou te mostrar isso já, já. Vem para cá, vamos fazer aqui o exercício de número 2. Misturam-se volumes iguais de dois líquidos de densidade. D1 igual a 0,4, D2 de 0,6. Determine a densidade da mistura, suposto homogêneo. Então, mudou isso aqui, né, professor? No texto, mudou isso aqui. Foi. Aqui eram massas iguais e aqui são volumes iguais. Professor, a densidade no final vai ser diferente? Sensivelmente diferente, pessoal. Um pouquinho diferente. Vamos fazer? Líquido 1. Professor, você acha que eu consigo fazer sozinho? Eu tenho certeza, cara. Se você pausar esse vídeo agora, mistura. E fizer isso aqui, ó, passo a passo, que nem eu fiz aqui, tudo direitinho e bonitinho assim, você vai chegar no final, com certeza. Depois é só dar o play e conferir, tá? Então, aqui a gente tem o líquido 1, o líquido 2 e a mistura, tá? No líquido 1. O que que eu sei? Que os volumes são iguais. Isso. Então, não tem mais esse negócio de M e M para os dois. Não. As massas agora são diferentes. Então, se o líquido 1 amassa é M1, a massa do líquido 2 não é igual ao líquido 1. Não, professor. É M1 e M2. Exatamente. Agora, os volumes são iguais. Aqui não era, não. Na questão 1, a massa era igual e o volume era diferente. Aqui tá o contrário. A massa é diferente, mas os volumes vão ser iguais. Então, se o volume 1 for V, o volume 2 também vai ser V, tá? A densidade do líquido 1 é 0,4. Vou botar só o valor, tá? Vou botar a unidade, não. Só o valor aqui para a gente calcular. É a densidade 1, tá? A densidade 1 é igual a 0,4. Tá direitinho, grama por centímetro cúbico, as duas, tá? E a densidade 2 é 0,6. Aí, aqui embaixo, eu vou botar V para os dois. Porque, seja lá qual for o volume do líquido 1, é igual ao volume do líquido 2, porque eles são iguais, tá? Se no mesmo raciocínio que a gente seguiu aqui, se eu tenho 10 gramas... Aqui é diferente, né? Então, se eu tenho 10 gramas aqui e 20 gramas aqui, qual vai ser o total, professor? 30 gramas, né? Isso. Então, a massa da mistura é a massa 1 mais a massa 2. Exatamente. Massa 1 mais a massa 2. A massa da mistura é as duas massas. A densidade da mistura. Não sei. É o que eu quero descobrir. A densidade da mistura. E o que mais, professor? Aqui a gente vai calcular... Agora, aqui, volume. Volume 1 mais volume 2 são iguais. V mais V, 2V, professor. Isso, 2V. Se eu tivesse aqui um exemplo, né? 4 litros de alguma coisa mais 4 litros de alguma coisa. Total teria que ser 8 litros. Isso. V mais V. Tá? 2V. Agora, a gente faz do mesmo jeito, professor? O mesmo raciocínio? O mesmo raciocínio só vai mudar um tico-tico de nada. Olha pra cá. Densidade é igual. A densidade da mistura vai ser igual. A massa da mistura, M1, mais M2, dividido por 2V, que é o volume da mistura. Tá? Agora, quem é M1, quem é M2? A gente vai calcular quem é M1, quem é M2. Vamos isolar M1, vamos isolar M2, pra poder substituir aqui e conseguir caminhar até o final. Tá legal? De vermelho, que nem eu fiz aqui e isolei V1 e V2, a história agora é isolar M1 e M2, pra gente chegar no final. Tá? De vermelho aqui. Vamos lá. Massa é igual a densidade vezes volume. Já isolei a massa, né, Davi? Isso. Já isolamos a massa, deixei a massa aqui sozinha, passei o volume pra lá multiplicando. Massa é igual a densidade vezes volume. Tá? Então, a massa 1 é igual a densidade 1, que é 0,4, vezes o volume 1, que é V. 0,4V. A massa 2 vai ser igual a densidade 2, que é 0,6, vezes o volume V. Isso. 0,6V. Foi? Agora que eu já sei a massa 1 e a massa 2, eu vou substituir esses dois valores aqui em cima e finalizar a questão, é até mais rápida que essa. Vamos lá? Porque não precisa de MFC, né, professor? Isso. M1 mais M2, 0,4 mais 0,6. 0,4V mais 0,6V. Eu já sei que isso dá 1. Tudo isso dividido por 2V. 0,4 mais 0,6? 1, né, professor? Isso. 1V. Sobre quanto, professor? Sobre 2V. Tá legal? Corta V em cima com V embaixo? Com certeza. Corta, corta. O que sobrou? 1,5V. Vai ver? Exatamente. 1 dividido por 2, pessoal. Pode deixar assim, tá legal? Grama por centímetro cúbico. Mas você pode dividir 1 dividido por 2, dá 0,5, tá? 1,5 e 0,5. A mesma coisa. 0,5 grama por centímetro cúbico. Como eu falei, muda sensivelmente. Que é 0,48. Aqui é 0,5. São valores muito próximos. Nada a ver. Isso, cara. São muito próximos. Mas muda. Mas muda. Agora de preto, tá legal? O macete. Já já eu saí da frente para você printar a tela, tá? Anotar suas coisas. O macete, pessoal, para esse caso, não é igual a esse, não, professor. Não. O macete para massas iguais é 1. O macete para volumes iguais é outro. É mais fácil. Macete. Tá legal? Macete. Densidade para volumes iguais. Densidade da mistura, né, professor? Isso. Vai ser igual a densidade 1 mais densidade 2 sobre 2. Isso. Isso mesmo. É a média aritmética das densidades. Densidade 1 mais densidade 2 sobre 2. Qual é a densidade 1? 0,4. Qual é a densidade 2? 0,6. Quanto é 0,4 mais 0,6? Professor, é 1. É. E 1 dividido por 2 é 0,5. Isso. Você chega no final rapidinho. Tá bom? Vê se você quer printar alguma coisa aí ou anotar. Faz suas anotações. Tá legal? Que eu vou botar aí na tela uma questão um pouquinho mais complexa, realmente, em que não são volumes iguais, nem são massas iguais. Tá? Uma questão que é uma prova do EDEM, um pouquinho mais difícil. E a gente pratica junto. Então, você vê aí pro teu concurso, pro teu vestibular, se cai esse tipo de questão. Vamos ver como é que faz. Tá legal? Na tela mesmo a gente resolve. E depois eu volto aqui só pra me despedir de vocês e fechar essa aula pro Chave de Ouro. Se você estiver gostando do material, tá assistindo até agora? Deixa um like nesse vídeo, tá legal? Se inscreve aí no canal. Vambora. Tá legal, pessoal? Só a questão fala o seguinte, pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de água em volume. As densidades desses componentes são dadas na tabela. Então, a gente tem aqui pra água mil, a densidade tá em grama por litro, tá legal? E pro álcool é 800. Então, a gente já sabe a densidade da água e do álcool. Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto, mediu a densidade de cada uma, obtendo... E aqui a gente tem as 5 amostras e os valores das respectivas densidades. A partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam com combustível adequado somente os postos. Então, só 2 estão com combustível adequado. Como é que a gente faz essa questão? Basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa que nós estávamos fazendo no quadro. Eu vou pegar aqui, olha, pra água... Vou adotar tudinho aqui, olha. Aqui, então, eu vou botar os dados da água, tá legal? Então, pra água, eu vou dizer que a massa da água é M1, tá bom? A densidade da água eu vou chamar aqui de D1, só pra não confundir com a densidade do álcool. E o volume de água vai ser V1, tá? E o que eu vou calcular aqui pra água? Pra água, pessoal, eu vou calcular justamente, já que eu tenho o volume e a densidade, eu vou calcular a massa dela, tá? E depois a gente faz a mesma coisa pro álcool. Pro álcool, a gente também tem... Só que eu vou chamar aqui de M2, tá legal? A gente também tem a massa, a gente também tem a densidade, o volume. E o D2, tá legal? E aqui eu vou ser o volume 2. E aqui vai ser a mistura. Aí a densidade da mistura, pessoal, é o que a gente quer calcular no fim das contas pra comparar aqui com a nossa tabela, tá legal? A massa da mistura eu vou chamar de M, a densidade da mistura eu vou chamar de D, e o volume da mistura vai ser V, que vai ser o volume total. Então, basicamente, é o seguinte. O volume, tá legal, em litro do álcool é de 96%. E da água é só 4%. Mas é 4% de quanto, professor? É 96% de quanto? Essa é uma pergunta importante. É 96%, é 4% do volume total, entende? Então, quando eu boto assim, olha, V1, que é a água no caso, é 4%, é 4% de quem? É 4% do total que eu tenho, que é V, 4% do volume total. Por exemplo, se o volume total fosse 100. Vou falar 100 pra ficar fácil. Se o volume total fosse 100, 4% desses 100, ou seja, 4 litros, ia ser de água. E os outros 96%, pessoal, os outros 96 litros ia ser de álcool. A coisa funciona assim, entende? Entendi, Davi. Outra coisa importante é você lembrar, pessoal, que 4%, assim como 96%, é 96 sobre 100, é 4 sobre 100. Então, 4% é 4 por 100, 4 sobre 100, que é 0,04. Isso é importante você lembrar para a nossa resolução. Da mesma maneira, 96% é 96 sobre 100, que é 0,96. Então, no lugar do V1, eu vou botar 4% de V, ou seja, 0,04. E no lugar do V2, eu vou botar 0,96. E como é que a gente monta isso? Assim, olha, a massa 1, lembra, massa é igual a densidade vezes volume. Tá legal? Então, aqui eu estou calculando a massa 1 e o volume 1. Então, a massa 1, pessoal, vai ser igual a densidade 1, que, nesse caso, a densidade da água, o professor, é 1.000. Isso, a questão já deu para a gente. Vamos trabalhar com o que a questão está falando ali. 1.000, tá legal? Vezes o volume dela, ou seja, 4%, não é, Davi? Isso, 4% de V, ou 0,0,0,4V. Tá legal? Já botei aqui 4% do volume total. A mesma conta a gente vai fazer aqui para o álcool. Para o álcool, então, deixa eu fazer nesse espacinho aqui, olha. Para o álcool, então, a gente vai ter aqui uma massa M2, vai ser igual à densidade vezes volume. A densidade do álcool é 800. E o volume aqui vai ser 0,96. No lugar do V2, a gente coloca 96% de V, ou seja, 0,96V. Tá bom? Agora é só finalizar a questão de maneira muito tranquila. Deixa eu abaixar um pouquinho essa tela, tá bom? Para a gente finalizar aqui. Vamos lá. A densidade, então, da mistura, vai ser igual a M sobre V. Lembrando que a massa total é a massa dos dois. É a massa 1 mais a massa 2, ou seja, 1.000 vezes 0,04. Multiplicar 1.000 por 0,04 é só andar com a vírgula 3 casas, né, professor? Isso, isso dá 40, 40V, mais a massa M2. A massa M2 vai ser esse resultado aqui, 800 vezes 0,96. Isso dá, pessoal, 768. 7,68, tá legal? E já, já a gente vai somar essas duas coisas para finalizar. Tudo isso sobre o nosso volume total. Professor, o volume total é V, não é isso? Isso, o volume total também aqui é o V da história. Tá legal? Agora, é só finalizar, galera. Vamos somar esses dois. 768 mais 40 dá 808. Tá legal? V. Tudo isso dividido por V. E você vai ver que a gente vai cortar esse V em cima e embaixo. E o que sobra? Que a densidade é igual a 808. Vamos manter aqui, né, a mesma unidade dada na questão, grama por litro. Tá legal? O posto 4, então, pessoal, apresentou uma resposta igual a que a gente encontrou, que é 808. Então, tem que ter o 4 na resposta, né, Davi? Isso. E aí, pode ser a letra C ou pode ser a letra E. Tá legal? Só que o posto 5, pessoal, apresenta uma densidade ainda menor que 808. A densidade é 805. E o que isso significa, professor? Significa que a quantidade de água presente no álcool é ainda menor, entende, pessoal? Eu tenho menos de 4% na água presente no óleo. E pode, professor? Pode, sim. O que eu não posso é ter um valor maior que 4%, senão esse cara estaria adulterado. Tá legal? Cabarito, então, letra E, pode marcar. Beleza, meu povo? Volta pra cá, então. Se essa aula te ajudou, cara, espero que tenha ajudado. Se isso aconteceu, deixa um like no vídeo aí. Se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo lá pro teu amigo, pra tua amiga, se você acha que ele vai ajudar essa pessoa também. Até a próxima aula. Tchau, tchau.